A luz da alegria, do seu coração todo dia O sorriso vem pra seguir em frente A esperança brilha e abraça a gente Vamos festejar a alegria Dispar aqui nesse lugar Que é sem igual, é festa e Curitiba É Natal! Natal de Curitiba, luz dos pinhais Nosso coração está em festa Prefeitura de Curitiba Prefeitura de Curitiba